Força e concentração. Na aula de Pilates, Rosângela descobriu que podia desenvolver essas características, mas não imaginava o bem que isso traria. Eu tinha muita dor na coluna. Eu tinha, assim, uma postura minha era péssima, o trabalho meu era muito computador e eu tinha muitas dores. Daí eu comecei a fazer o Pilates e isso me ajudou muito, inclusive, a relaxar, que eu era muito tensa e o Pilates ajuda você a ter uma postura melhor, inclusive a respiração. Isso ajuda bastante. Já são sete anos de prática e para ela, hoje com 56 anos, os exercícios são desafios diários para se fortalecer cada vez mais. É sempre assim, quero mais, não quero parar. Quando eu penso, acho que vou parar um pouquinho. Não, não posso. Isso ajuda muito no dia a dia. Este também é o pensamento da Eli, que faz Pilates há quatro anos, mas a paixão pelos exercícios foi construída aos poucos. Tinha um preconceito, realmente, antes de iniciar, mas o meu marido começou a fazer antes e eu vim depois porque eu vi o resultado que aconteceu nele. Foi bem bacana, não só físico, mas também de concentração. Criado pelo alemão Joseph Pilates em 1912, o método tem exercícios de condicionamento físico, fortalecimento muscular e ajuda a trabalhar corpo e mente juntos, por meio da concentração e da respiração. Pilates, o criador, tinha a saúde frágil. Desde pequeno, buscava formas de se fortalecer. Desenvolveu a prática em um campo de concentração durante a Primeira Guerra Mundial. Da necessidade, veio a descoberta de algo que mudaria sua vida. A história da criação do Pilates se parece muito também com a história da Lilian, que é instrutora já há mais de oito anos e que entrou nesse ramo do Pilates também por um probleminha de saúde, né Lilian? Eu sofri um acidente de carro com 11 anos, então eu sempre foquei a minha vida para cuidados e formas que eu pudesse estar me restabelecendo, que eu tivesse uma qualidade de vida melhor, para sentir menos dores, né? Então eu acabei sempre focando para esse lado. Hoje, os traumas do acidente já foram superados. Ela atribui ao Pilates a vida saudável que leva e lista alguns dos benefícios que a prática oferece. Trabalha muito a questão mental, trabalha a parte da respiração, da concentração, você fica muito mais focado em si, você não tem como sair do momento presente, né? Você está sempre aqui, você não consegue pensar em absolutamente nada. Você vai ter que estar pensando no seu corpo, na sua respiração, na sua postura. São vários comandos que você está dando, várias coisas que você está ativando no seu corpo. Então você está sempre presente, você tem um encontro contigo mesmo muito grande. Essa conexão consigo mesma foi ampliada nesse outro estúdio de Pilates. Aqui, uma modalidade de aulas dá treinamento para a família toda, mãe e filha, esticando o corpo juntas e estreitando os laços afetivos. Eu pensei, bom, se a maioria das mulheres, elas muitas vezes têm que parar de fazer atividade física para cuidar da casa, da família, por que não trazer a família para fazer aula junto com ela? Além dela estar cuidando dela, ela vai estar cuidando de todo mundo. Daniela e Benissa começaram as aulas há quatro meses e já sentem as mudanças no corpo e na mente. A rotina é correndo para deixar no balé, para deixar na escola, mas assim, eu estou junto, mas deixando. Aqui a gente faz junto e sai com essa conexão de algo em comum. A gente sai conversando, o que ela fez, o que foi bom, o que não foi. Então, assim, eu percebo que o comentário dela me faz bem e uma ajuda a outra. Eu acho que seria uma coisa muito divertida e é bastante divertida e eu gosto muito de fazer, pelo menos eu exercito, eu faço várias atividades. E não tem contraindicação. Por ser uma prática sem impactos, o Pilates pode ser feito em todas as idades por qualquer pessoa, desde que seja acompanhada por um profissional especializado. Ele ainda é mais comum entre as mulheres, mas também muito indicado para os homens. Aqui a professora planeja as aulas para envolver todos os alunos. A gente faz exercícios que eles estão se relacionando, então desenvolvendo a afetividade e aproveitando o tempo junto. E pelo retorno deles, essa estratégia tem dado certo. Vale a pena ter esse momento de vocês duas aqui? Nossa, muito. Isso vai parar, né?